Tô hello guys, Stevenson eu aploro o medo da extensão de fangenta o aploro e ligando naquele lágrima o podio que temos o poder do outro o poder do outro o poder do outro eu dou uma pedra o poder do outro eu dou uma pedra eu dou um cara do outro me encher para empreendigo segundo é CPL parte para balada sentindo a Zogo West ela sobe, peste eu de pova Jack sou tia sou tia um dia eu não te estresse mole na gás vai quando eu tatuado aponta tempo tudo com vestido Ela é linda, ela é bela, olha essa gata Toda produzida de luz e tão entrada Ela passa, para, chama a atenção Já imaginei batendo nesse rabetal Ela é linda, ela é bela, olha essa gata Toda produzida de luz e tão entrada Ela passa, para, chama a atenção Já imaginei batendo nesse rabetal Menina, a noite uma criança Vamos curtir a nossa adrenalina E dentro da balada vamos curtir casa com fichinha Subindo e chorado, pega o gesto e bate uma alesia Essa linda, essa linda menina Menina, a noite uma criança Vamos curtir a nossa adrenalina E dentro da balada vamos curtir casa com fichinha Domingo em sol orado, pega o gesto e bate uma alesia